Bom dia galera, estou aqui hoje para dar uma dica para vocês, para limpar mancha de adesivo e mancha de tinta, de vidros. Vamos ver aqui se dá certo, eu estou usando aqui vinagre quente, com uma esponja de pia. Aí depois eu vou estar mostrando para vocês o resultado disso. Vamos lá. E aí Uma dica bem barata assim né, não precisa usar um produto caro de limpeza e pelo visto funciona. Estou conseguindo aqui remover as manchas de tinta. Vamos ver o que está ficando aqui. Ok. 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 Um ano de pronto tá esquentando um pouco mais de água. Mas já vi que funciona. Então, quando vocês precisarem limpar um vidro que esteja com mancha de adesivo, né, de cola de adesivo e tinta, use uma esponja de pia, né, e vinagre fervendo, né. O certo é botar até uma luva plástica, que eu não coloquei, mas toma muito cuidado se não for colocar uma luva plástica pra não queimar a mão, entendeu? O ideal é usar com uma luva plástica, eu não usei porque eu tô acostumada com cozinha e pra mim, eu não sinto muita necessidade de usar. Mas o certo é usar uma, ou tá utilizando uma luva plástica pra não queimar a mão, né, até porque o vinagre tá fervendo. E eu queria agradecer pra todos que estão dando o maior apoio pro meu canal e, em breve, novas dicas e novas receitas pra vocês. Hoje eu tô aqui homenageando aqui, ó, o Valézinho Cultural, uma das primeiras camisas do Valézinho Cultural. Gostaria de tá mandando um beijão pra galera toda que fez parte e a galera que toca hoje em dia o projeto Valézinho Cultural. E deixar um bom dia pra vocês, tá? Parabéns aí, galera, pelo trabalho de vocês. Beijão! Fui! Fui!